A gente já viu você bonita dessa quarta com um tema que pensamos aí há algum tempo que vai reunir duas profissionais, inclusive foi algo que nossa querida nutricionista que vocês conhecem muito, Fernanda Paulucci, sugeriu e ela nos apresentou a doutora Ariane Mamari, que é médica psicossomática e aí a gente veio num bom momento a pauta porque a gente vai puxar alguns assuntos ligados ao emagrecimento e o que nossa cabeça também pode interferir quando a gente está pensando ou em mudança de hábitos, ou em emagrecimento, ou até no ganho do peso Então, bem-vindas, meninas Obrigada Nós vamos tocar nesse assunto do emagrecimento, sim, que é extremamente importante mas eu queria abrir claro o nosso tema de hoje pra gente usar essa questão da nossa mente também a nosso favor quando hoje nos deparamos com um momento seríssimo que a gente está vivendo Então, partindo desse princípio, o Fê vai pincelar em umas questões nutricionais mas queria te ouvir A nossa mente, ela é a nossa maior aliada, mas ela pode atrapalhar bastante, né? Olha, eu não sei se a mente é a nossa maior aliada Na verdade, às vezes ela dificulta bastante Eu trabalho com a física quântica, eu faço esse trabalho no meu consultório e foi muito interessante quando você começou esse programa falando da alegria Então, quanto é importante a gente trazer nesse momento a alegria Você falou do sono e aqui a gente tem alimentação Então, é isso É cuidar O que é cuidar do seu mental? Cuidar das suas emoções, cuidar daquilo que você está pensando É monitorar os nossos pensamentos Porque eles sempre, nesse momento de estresse, eles vão levar para pensamentos automáticos negativos Que é uma forma de você manter a sua sobrevivência Num ambiente estressante É isso, eu trabalho muito com a sobrevivência, o instinto de sobrevivência Então, o que acontece? A mente, ela quer adivinhar o que vai acontecer Para poder tomar alguma decisão, alguma atitude E o que acontece? Muitas vezes você fica pensando coisas ruins Pensamentos ruins, ou entra no pânico, nesse estresse que está agora esses dias Vai alimentando sentimentos Você vai sentir isso Então, você vai pensar Você vai ter os neurotransmissores, sinapses O pensamento vai alimentar o sentimento E o pior, esse sentimento alimenta o pensamento Então, é um ciclo vicioso A mente entra num loop E entra num loop E isso vai levando, que é o pior Então, uma das coisas que eu tenho dito para os meus pacientes Ou para as pessoas, ou os grupos de WhatsApp Tomar cuidado com esse pânico Esse pânico não agrega nada Você não vai tomar decisões melhores por conta do pânico Uma coisa que eu peço, pelo amor de Deus Eu fiz pediatria, assim Olha o que vocês fazem com as crianças De entregar esse pânico, esse estresse para a criança Contar o que está acontecendo Ou as crianças ouvirem o que está acontecendo Porque elas não têm o que fazer E como eu trabalho com inconsciente Trabalho com memória Isso fica na memória delas E a qualquer momento isso pode ativar Mesmo numa vida adulta Isso é uma preocupação, claro, futura De tudo o que está acontecendo De certa forma vai ser carregado para o futuro Como uma lembrança também Como um momento que todos nós estamos vivendo E que a gente, da forma como vai contar Que a gente se mobilizou E da forma que vem para cada um Então, para as famílias que tiverem em casa Vão vir sentimentos de um jeito Para outras que não E que, enfim E assim por diante Até envolvendo aí as crianças e os grupos de risco Então, até para a gente unir esses bons pensamentos Já já você vai dar dicas de como a gente faz isso Vamos juntar um pouquinho com a questão nutricional, Fê? Porque vocês trabalham juntas também há algum tempo Sim, com os pacientes A gente atende junto E essa questão da mente Como que você vai depois propor Como algo efetivo na questão nutricional Também faz diferença É, o interessante é que em consultório A gente analisa muito também A forma como o paciente conta Sobre o que ele se alimenta O que para ele é afetivo ou não E aí nesse momento Por trabalhar com ela há muito tempo E também realizar esse perfil De consulta com ela Então eu me trabalho Me traz uma sensibilidade para entender Onde é o problema real Se é a comida do paciente Se é metabólico Ou se tem uma descarga emocional Que ele não está sabendo lidar Envolvida É E aí eu abordo de uma forma muito sutil Porque não é minha área Mas eu preciso resgatar e trazer isso em consulta Para ele entender Que ali eu vou dar só uma pincelada E que quem vai fazer um trabalho maior E o que ele precisa real É um trabalho de subconsciente Que são coisas que ficaram marcadas Ou que estão, né? Movimentando ele A mente dele E dando Trazendo essa descarga Não só de neurotransmissor Mas hormonal E aí você perde o equilíbrio Quando você tem essa descarga Via adrenal Que é a glândula que produz os hormônios do estresse Elas alteram neurotransmissores Os neurotransmissores vão mexer em fome e saciedade O quanto você vai ter o controle sobre a comida Sobre a sua preferência da comida Como vai ser transcrito esses genes Se a gente vai ativar os melhores genes de sobrevivência Ou os piores Para virar estocador Então aí Eu tenho que fazer esse manejo Tanto bioquímico Alimentar E o trabalho subconsciente Nesse paciente Porque isso vai afetar O que ele vai comer O quanto ele vai comer E se ele vai ser um estocador E aí pensando já numa questão até Que era o nosso tema inicial De engordar Ou emagrecer Na mudança de hábitos Estava mais relacionado A autoimagem Os pensamentos que a gente tem relacionado ao corpo Sou feia, sou magro Meus pais são assim E de repente Diante de toda essa mudança Que a gente teve Sim, comportamental do momento Eu mesmo sugeri Para a minha diretora E ela concorda E a gente começou Para a gente falar E usar esse tema E cabe super Para o momento O que está sendo falado Que a gente tem que ficar confinado Nada, nada A gente é bicho E a gente tem que ficar no meio da natureza Recebendo luz solar Se a gente fica dentro de casa Luz branca O tempo inteiro E sabendo que tem que estar confinado Imagina quantos genes de sobrevivência Estão sendo ativados Que você tem que fazer estoque de energia Né? Sim Porque você pode Em qualquer momento Precisar da fuga Você entra no instinto de sobrevivência Exatamente E sem contar que ficar mais tempo em casa Aumenta a ansiedade Logo a gente tem mais fome Ou vontade de comer Exatamente Uma reação primeira mesmo É abrir geladeira Ociosidade Se você não está em casa trabalhando Né? Não está fazendo nada Tem alguns trabalhos Que se você não está presente Teoricamente você vai para casa Você não tem o que fazer Você vai ficar ocioso Ociosidade A gente vai precisar equilibrar Neurotransmissor Recompensa O corpo vai buscando E a droga mais fácil Para recompensa É o alimento Não pense que as pessoas vão falar Agora vou fazer 300 abdominais Poucas pessoas vão para esse lado Sem dúvida Sem dúvida Ou então a pessoa vai falar Vou organizar o meu armário Ou vou organizar a minha casa Porque são atividades ótimas Para te trazer tranquilidade Ah, eu vou meditar A pessoa começa a entrar em parafuso E vai para a comida E muitas vezes A gente vai propor uma meditação Muito legal Aqui no estúdio Logo mais Não sei se até o final dessa semana Ou na próxima Mas então Agora eu queria ouvir um pouquinho Da sua experiência Como é que a gente coloca Como ponto de partida Essa questão de Policiar os pensamentos Em que momento A gente tem que intervir E mudar de ideia Então Se a gente está vendo Por exemplo A gente entra E alguém conta uma história Ou não, não, não Você já viu aquele WhatsApp Ou você ligou ali Naquele canal Que está fazendo um monte de notícia E aquilo está te apavorando Como é que a gente consegue Dar uma blindada nisso tudo E mudar Para pelo menos trazer Alguma coisa que traga conforto Bom Sempre você vai procurar A consciência Né E a consciência Uma coisa muito fácil De a gente trabalhar Com consciência É fazer pergunta Tá Então você tem que trazer Esse eu, né Essa consciência Então a pergunta Por exemplo Alguém vem e te conta Isso está acontecendo Comigo agora Porque como eu expliquei No começo do programa Entra É um looping Que se retroalimenta Não, e a nossa mente Vai criando as historinhas, né Ele vai pegando Porque o que vai acontecendo Pelo sistema de sobrevivência A pessoa vem e me conta Uma história Ele vai automaticamente Nas minhas memórias Memórias ruins Tá Por isso que você vai sentindo Ficando pior Exato E aquilo não está acontecendo Então uma coisa Que eu posso dizer aqui Para vocês Que pode chocar É assim A mente não sabe O que é verdade O que é mentira A mente não sabe O que é verdade O que é mentira Se todos aqui Fizeram uma experiência Pensa num prato O que eu vou fazer agora Não Pensa num prato Que você ama comer Ama, ama, ama Os céticos Eles têm mania De não pensar direitinho Mas se todo mundo pensar O que vai acontecer imediatamente Você vai ter saliva Por quê? Porque a mente O corpo Mandou A mente mandou A informação O corpo entendeu Que você vai comer Esse prato Que está na sua frente Tá Só que esse prato Não existe Você só imaginou Entendi Então para ficar muito claro Para as pessoas A mente não sabe O que é verdade O que é mentira Eu acho que isso É um exemplo muito fácil Uma experiência muito simples Das pessoas entenderem E você criou aquilo A partir de nada Aqui Então não há diferença Para a mente Daquilo que você imagina E daquilo que é real Entendi Então a gente precisa Estar muito atento Quando você começa A imaginar coisas Então traga a consciência Trazer a consciência É sempre É uma pergunta Isso está acontecendo Comigo agora? Porque assim Não vai adiantar Sofrer por antecipação Porque se você começar A contar uma desgraceira Eu falo que desgraceira Lá que eu trabalho Numa comunidade Então eu trabalho Com desgraceira ali Se você começar A contar uma desgraceira Eu vou passar mal Ela vai passar mal Está acontecendo aqui Agora? Não Então trazer essa consciência Isso é uma dica Assim muito boa Porque vai ajudando Você vai se acalmando O que está acontecendo Com você de verdade Você assiste a televisão Você vê o whatsapp São milhões de informações Você recebe Aquelas informações Não precisa ler todas Toma cuidado Tem gente que Outra coisa que é interessante Tem gente que adora No inconsciente Ele acha que está ajudando Porque é o instinto De sobrevivência Se eu souber antes Se eu passar antes Recebe uma notícia Já passa correndo Para um monte de gente É Com amor de Deus Veja se é verdade Quantas vezes nós recebemos Esses dias notícias São fake news A gente só fica sabendo Depois que é fake news A gente já pensou tudo isso Já sentiu tudo isso E já criou uma realidade Já teve toda uma descarga hormonal No corpo Isso Desfavorável Por isso que eu fui trabalhar Com a física quântica A física quântica Fala muito de criar realidades Que realidade você está criando Com tudo isso E a gente tem que estar Um pouco mais atento Além da consciência O que? Saber que nós estamos Nesse planeta Nesse universo Então o que o planeta Está dizendo para nós Isso é o mais importante Eu fiz um vídeo Sobre isso A missão disso tudo A gente não pode mais Fechar os olhos E achar que tudo é à toa Tudo é sem querer Tudo é ao caso A gente tem aí A física quântica Ela é uma coisa científica Ela comprova isso Quem não gosta Da física quântica A gente vai para a física Tradicional O que a física tradicional Falava para nós aí Um pouquinho que a gente estudou Além de Newton Toda a ação Consiste numa reação Então o que nós estamos Fazendo nesse planeta Para ter essa reação De um vírus O que esse vírus Está mostrando para a gente Basicamente Estamos todos conectados Sem dúvida Isso é importante A gente entender E o que nós vamos fazer A partir disso O que nós podemos fazer A partir desse planeta A partir desse país A partir dessa cidade A partir dessa casa E a partir de você É isso que o vírus Está pedindo para nós E eu sempre lembro Do meu sogro Com uma frase Que ele falava muito Muito, muito, muito Que todo mundo deve saber A frase Que eu acho que ela cabe Que é a questão O que não tem remédio O remediado está Desde que eu comecei A namorar com meu marido Meu sogro Sempre diz isso Essa frase acalma Então em alguns momentos A gente também precisa Que é essa questão da mente Cada um usar o seu recurso Para conseguir dar uma espanada nisso Só que a questão nutricional Acho de extrema importância Eu queria que você comentasse Então nesse momento Para as pessoas Não ganharem peso Não aumentarem a ansiedade E não termos também prejuízos Nessa questão da saúde Porque pessoas Muitos pegarão Outros não Mas os que não Não tiverem O contato Ou pegarem Vão estar com traumas Por outras questões E podem sim Ter uma imunidade Mais baixa Pelo estresse Que isso tudo está gerando Então onde Esse hábito Que é o que vai estar Na nossa casa Vai nos ajudar É Quando a gente tem Um equilíbrio nutricional Dos alimentos Que a gente está colocando A gente começa A ter um equilíbrio A nível de microbiota intestinal A nível de perfil de bactéria Se a gente vai produzir Mais substâncias nocivas Ou benéficas Protetoras Se a gente vai ter Liberação de neurotransmissores De bem estar A nível intestinal Mandando mensagem Para esse sistema nervoso Liberar adequadamente Neurotransmissores De bem estar Então começa nessa questão Quando a gente está em estresse Quando a gente não metaboliza bem Vamos supor Em situações de fuga Em situações de fuga O corpo não quer receber alimento Ele precisa fugir Então você não tem Uma liberação adequada De enzimas E nenhuma digestão adequada Com a mente trabalhando Essas enzimas E essa digestão Está prejudicada Se eu dou os alimentos errados Imagina Eu tenho mais toxina Nesse ambiente Mais toxina Uma menor ação Desses neurotransmissores De bem estar Entendi Entendi Então de certa forma A gente tem que pensar também Numa questão da hidratação Da hidratação E do intestino Do intestino Então assim Mesmo também Comendo alimentos saudáveis Se eu tiver com essa cabeça Bombando A digestão também Não vai ser boa Entendi E eu vou produzir toxinas A partir disso Então Uma questão interessante As pessoas foram no mercado E a parte onde estava Mais vazio Era do macarrão Então as pessoas Apesar de terem toda a consciência Do que é alimentação saudável Elas foram para um ultraprocessado Não vão Alto índice glicêmico Vai aumentar o que? Mais fome Vai comer mais em casa Tá Né Deixar de comer fitoquímicos A gente não vai conseguir Sanar a inflamação Que a gente produz Por conta do nosso estresse natural Entendi Então quanto maior Eu dou essa descarga De neurotransmissor Comunicando com a minha adrenal Mais inflamação eu produzo Entendi Sim, claro E aí eu vou ativar os genes Que são estocadores Que vão engordar E aí a gente cai Também no nosso assunto Que era a primeira proposta Mas eu achei Que a gente poderia abrir Né Até para enxergar E ouvir muito Do que você tem Para dizer Dessa questão da física quântica E até De como a gente coloca ali na mente Puxa um pouco De pensamento positivo Você sabe que Às vezes E eu disse isso ontem Depois nos stories É verdade Sair daqui ontem tão feliz Porque O que a gente ama fazer Nos preenche Inclusive nesses momentos Então Exato Procurar ações e atitudes Que são Que nos deixam com muito prazer Também nesses momentos Vão fazer com que as coisas Passem mais depressa Ou que A gente tenha ali Um sentimento melhor Para liberar nessa hora Né Você falou uma coisa Super importante Porque a gente precisa Começar a reconhecer Tudo de bom Que acontece no nosso dia Sermos gratos Como? Isso Sermos gratos Mas para você ser grato Existe um passo antes Que é o reconhecer Porque a gente fica assim Ai preciso ser grato Mas eu vou ser grato a quê? Então você reconhece O que acontece de bom Na sua vida Eu indico para os meus pacientes Faz um caderninho de reconhecimento Tudo que aconteceu de bom Na sua vida No dia Porque acontece muita coisa boa Nem me fale muita Mas como a gente está Com esse mental Nesse instinto de sobrevivência Sempre puxando para o negativo Ele está procurando Tudo que está de ruim Para poder fazer algo Só que a gente não faz nada Na verdade Porque não está ruim Não está precisando fazer algo Quando realmente você precisar fugir Aí ele vai poder fazer algo real Entendi Entende? Por isso que a gente fica Nesse looping de negativo E deu errado Eu atrasei Começo do dia Eu atrasei Pronto Acabou o dia todo Não é assim Ele tem que ter o tamanho que ele tem Eu atrasei Mas todo o resto foi bom O que foi bom? Vamos começar a reconhecer Trazer gratidão E você trazendo gratidão Você eleva a sua frequência Como eu trabalho com física quântica É verdade As frequências elevadas Te trazem o quê? Um outro lugar Um outro olhar E mais consciência Eu também acho Eu assino embaixo Na questão da gratidão mesmo Por isso que eu falei Já agradecer os meninos Antes de começar o programa E toda a minha equipe E você, claro Que está aí junto com a gente Recebi um monte de recado carinhoso ontem Uma delícia Eu vou agradecer as meninas E claro que vocês podem entrar em contato Para a gente, né? Trocar mais mensagens Entendermos mais Eu acho que os profissionais da área Estão todos aí com o coração aberto Para nos ajudar muito Nessa hora Então vai lá no Insta Para seguir Nossa Nutricionista Doutora abreviado Fernanda Paulucci Ponto Nutri Arroba Doutora abreviado Fernanda Paulucci Ponto Nutri Telefone 388-8476-12 388-8476-12 E da queridíssima Ariane Que é médica psicossomática Arroba doutora abreviado Ariane Ma-A-Mari Tem dois A juntos Ma-A-Mari E o telefone 238-847-9-0-0-0-0-6 238-7-9-0-0-0-6 Meninas Muito obrigada Fica o meu abraço O meu gesto aí Eu te amo a minha saia Vamos valorizar os abraços E os beijos Estamos já sentindo falta Já vale o tamanho dessa parte pra gente valorizar tudo isso Um beijo, obrigada